10 reais eu compro cachorro-quente, com 10 reais eu compro pão, eu compro a linguiça, eu arrumo a barraca do moço e não, como a linguiça dele. Por favor. Ô mãe, eu tô te pedindo 10 reais pra eu comprar o rancho da escola. A melhor coisa de escola pública é merenda, que é de graça. Ah é? É, é. Só que se as minhas coregas me veem carregando o prato de merenda, elas vão me zoar, eu vou passar vergonha. Tu carrega tua cara, tu já passa vergonha? Olha mãe, eu vou te falar um negócio, sinceramente. Você tinha que me dar assim os 10 reais, sabia? Porque eu trabalhei aqui e um tempo pouco tu não me dá salário. Eu estou juntando o nosso dinheiro pra fazer a reforma. Tá entendendo, Gilson? Que aliás, tu deve estar com dinheiro, né Gilson? Que pra botar a linguiça aí na brasa, tu coloca, né Gilson? Até porque a tua a gente não vê por causa da barriga. É. Ô mãe, deixa eu te chorar um negócio. Você fara, fara, fara que guarda dinheiro e a gente não vemos dinheiro nenhum. Claro, porque eu comprei agora um celular novo. Quê? Eu comprei, eu vi a Ivete lá usando celular novo. Eu falei, se essa mulher pode ficar, de que que eu não posso? Quer de que que tu é pobre? Ô mãe, teu celular tava novinho. Mas não estava bom pra fazer história, tá? Precisava. Esse celular é ótimo. Ele tem câmeras de 4K. Ele tem 5.1 HD. Esse 5.1 HD. Tem tudo, né? Tem tudo. Ele tem tudo. Ele só não tem crédito. E pra que que eu preciso de crédito? Se eu ligo pros pessoal, é tudo 90, 90? Olha mãe, sinceramente, não sei o que eu faço contigo, não. Agora, olha só, assunto sério. Fala. Tu pagou a conta de luz? Quer dizer que eu já vi aviso de corte. Ai, não posso pagar, Brito. Olha, tá uma tristeza a minha vida. Porque eu invisto lá no meu negócio, lá da franquia das pedintes. Aí eu tomo prejuízo. Aí eu invisto no bar, eu tomo prejuízo. Eu invisto no Moacir. Toma prejuízo. Não, Moacir, eu não tomo nada. Não, Moacirá, ninguém quer trabalhar contigo aqui no Bacardiço. Por causa de quem? Bacardiço, tu não paga, molde vaca, não dá pra nada. Aleluia! Ela tá fazendo a super feita. Aleluia, família. Aleluia. Olha aqui, eu posso saber por que não tem ninguém lá tomando conta do nosso bar. Olha ali que bonita, Sonaira. Quando dá pra tomar conta, é nosso bar. Mas na hora de receber o dinheiro, é só dela, né? Olha, que bonita, né? Porque quando tu tem os meninos lá na nossa casa, aí na hora do jantar, os meninos é nosso, né? Aí na hora que é pra ir pro teu quarto, aí é só seu. Ô, Marco. Ela tem razão, tu tem que dar o de comer pros teus homens. Gente, mas eu tento. Agora, o Júlio César não come. Mas é claro, ele oferece o mesmo prato todo dia. Ué, qual prato? Cuscois. Ai. O Júlio César só não coloca o leite descondensado. Ai, mocha, que conheço, amor. Não, ai, nossa. Olha, só a Grin, eu tenho que te falar uma coisa. Fala. Agora a gente trabalha aqui no bairro do Canário. Lide com isso. Ah, só tá trabalhando na concorrência. Eu precisava de dinheiro pra comprar produtos pro meu corpinho. Ah, produto é bomba no português cravo. Olha só, são suplementos, invejosas. Olha aqui, suplemento de galinha e milho, invejosas. O que importa é que no bar da família a gente não trabalha nunca mais. Mas não tem problema nenhum, não, porque nenhum dos treze filhos que eu tenho vale nada. Até porque se algum valesse alguma coisa, a senhora já teria vendido, né? Verdade. Verdade. Ah, mas tá falando sério agora, sabe? A senhora tá sendo injusta pra caraca comigo. Vou falar um negócio. Eu trabalho que nem uma jumenta no sinal, eu trabalho que nem uma jumenta aqui no bar, tu não me paga nada, qual o problema comigo? A cara. Mãe. Olha só, Grin, se você tá tão incomodada aqui com os filhos, por que que tá minha chubaquira? Porque eu tava com problema de despesa, aí eu falei, pô, nove meses, eu tinha um fruxo intenso, falei, vou cessar nove meses, tive ela, eu tive um fruxo que eu tinha que usar dois absorventes por vez, eu usava a frente e verso, mas olha o gasto. Muito caro, né? Muito caro. Meu Deus, mãe, você teve a chubaquira por causa disso? Claro que não, por causa do auxílio do governo também. Chega só, vamos pra dentro, vamos, que a gente tem muito trabalho no pub, vai bombar. Tomara, tomara. Olha, Maicon, a tua sorte, que eu sou uma mãe que não roga praga, a tua sorte que eu sou iluminada, mas tu reza muito. Reza muito e bebe muita água, porque é a energia que eu te mandei, um rim teu já secou. Pelo amor de Deus, vambora, mãe. Credo, Saico, credo, amiga. Você sabe, né, que praga de mãe pega. Pega nada, Sonara, pega nada, pega nada. Se pegasse, eu já tinha virado uma bichinha pão com ovo favelada e afeminada. Ai, meu Deus, pega mesmo.